Javi tocou de primeira, movimentação com o Alba, recebe um pouco mais adiantado o Iniesta, tá cara a cara com o Flamini, Pedro Escorô, Busquets, toque rasteiro, Messi, tabela rápida, finalizou o Messi, fez um golaço! Gol! E um lindo gol de Messi! É do Barça! O Barcelona com o Iniesta, deixou pro Messi, pé esquerdo, chute firme! Gol! De novo o Messi! É do Barcelona! É do Barcelona! O Messi chegou acompanhado por defensores do Milan, aí a antecipação do Mascherano, Barcelona pode ser perigoso, domina o Vila, bate colocado pro gol! Gol! Vila! É do Barcelona! Sobra do Messi, defesa do Milan desmontada, acelera o Alexis Sanches, passa do lado esquerdo o Adriano, tenta atravessar o Alexis, dominou o Alba, pra definir, pra definir! Gol! Alba! É da classificação do Barça! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.